Este um será a lapada que é seca No passado eu lembro muito bem Obrigado a trabalhar pra pagar as dívidas do meu pai Sou tal do denjo, demônio, poxita Só me resta um amigo Eu e o poxita contra um monte de fudido O moleque sai desse trabalho aqui não é pra tu Caso voltar você vai ser espancado Sou soco e chute, chute, chute No soco desse bobo Vai novinha, cê conhece o randandand Se for do dinheiro eu só quero pegar no peito O feitinho rouco do motor Sem for do dinheiro eu só quero pegar no peito Essa bomba eu consegui me conquistar Mas eu percebi que era uma cilada A dia de merda cê já foi Não é Hoje eu faço a festa no bailão da serra Segura que nós vai colocar Hoje a mina vai dançar Ela vai bater a bunda no chão Ela vai dançar Ela vai dançar Ela vai dançar É só Se for do dinheiro eu só quero pegar no peito Se for do dinheiro eu só quero pegar no peito Breach Breach Nah E E E E Na 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 na